Preços imbatíveis e peças exclusivas aqui na Decore Design. Decore toda a sua casa com muito bom gosto e aquele requinte que você já conhece. Este rack e painel, promoção exclusiva cliente shop tour. Dá uma olhada, tem detalhes em madeira que é em carvalho, você tem duas gavetas com corrediças telescópicas em laqueado preto que você pode substituir se quiser pelo branco. Se você quiser fazer todo o seu rack e painel em outros tons, tudo em laqueado, consegue? Consegue. Se você quiser fazer em outros tons de madeira para combinar com a sua poltrona, combinar com o seu sofá, consegue? Consegue. Pagamento? Dez pagamentos de R$ 150,00. É uma ótima vantagem para você. Sem falar que eles fazem no cartão, no cheque e também aceitam o seu Construcar. Aqui fica na Avenida Suplicy, número 734. Tem também a loja na Emílio Ribas, R$ 1.560. Telefone é fácil. 2452-2347. Decore Design.